O que é o Mateus 27? Versos 1 e 2 Pilatos era o representante de Tibério César. Ele era um dos governadores de Roma. Roma, na época, tinha conquistado alguns países e a nação de Israel foi uma. Então, nessa época, Pilatos era o representante de Tibério César. Ele foi procurador romano na Judéia, Palestina, de 26 a 35 depois de Cristo. Pouco depois de haver entregado injustamente o Senhor Jesus para ser crucificado, seu governo acabou abruptamente e foi banido e suicidou-se. Ele acabou morrendo, ele se suicidando. Pilatos? Pilatos. Logo depois, pouco tempo depois que Jesus foi crucificado. E sua conspiração maligna, a conspiração maligna dos fanáticos religiosos judeus que persuadiram os políticos pagãos, a colocaram contra eles para matar o Senhor Jesus. Ou seja, os religiosos religiosos da época, os judeus, os fariseus, os saduceus, os herodianos também, que eram os políticos da época, do rei Herodes. Todos se conspiraram contra Jesus e eles acabaram fermentando os políticos da época para que ficassem do lado deles para poder matarem Jesus. Versos de 3 a 6. Agora. 3 a 6. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Nós vemos na aula passada que Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. E esse valor, essas trinta moedas, ele foi tirado do tesouro do templo. Ele foi tirado do tesouro do templo, das ofertas. No templo tinha um cofre chamado tesouro do templo, que guardava-se as ofertas dadas na época e era guardada ali dentro. Então, esses religiosos, o sumo sacerdote, tirou do cofre do templo para pagar Judas. Certo? Mas quando Judas levou para eles de volta, eles não quiseram pegar de volta. Porque agora, essas trinta moedas, elas estavam manchadas de... Sangue. Sangue. Inocente. Sangue inocente. E tanto que eles não quiseram pegar e eles sabiam que era sangue inocente. O que eles fizeram ao Senhor foi mais maligno do que a ação de Judas. Então, e aqui no texto nós podemos ver que uma coisa que nós precisamos entender, que o verso 3, ele vai dizer o seguinte, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as trintas moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. O próprio texto diz que ele foi arrependido. Então, aqui a gente precisa entender que Judas, ele se arrependeu. O problema dele é que ele procurou... No lugar errado. O perdão no lugar errado. Ele foi nos religiosos. O próprio texto aqui diz. Arrependido as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, eles foram... Judas foi no lugar errado. Procurou o perdão no lugar errado. Totalmente diferente de... De Pedro, né? Pedro, ele se arrependeu e procurou o perdão no lugar certo. Que é a cruz de Cristo, que é o próprio Jesus. Então, ele fazendo isso, o peso não foi tirado das costas dele. Ele foi lá e se enforcou. Certo? Aí, aqui, os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das moedas, porque são preço de sangue. Hum... Eles não podiam misturar esse dinheiro novamente com o outro dinheiro que estava guardado no cofre. Exatamente. Porque esse dinheiro, a partir de agora, estava contaminado. Exatamente. Vamos ler agora os versos de 7 a 11. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então, se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz, e tomaram as 30 moedas de prata o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram e deram e deram-nas pelo campo do oleiro segundo o que o Senhor me determinou. E Jesus estava em pé diante do presidente e o presidente interrogou-o, dizendo, tu és o rei dos judeus? e disse Jesus, tu o dizes. Olha bem, essa citação, ela foi preferida por Jeremias, mas registrada por Zacarias. Vamos ver lá, Zacarias 11, 11, Zacarias 11, versos 12 e 13. Zacarias 11, 12 e 13. Porque eu lhe disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse, arroja isto ao oleiro, uau, esse belo preço em que fui avaliado por eles e tomei 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Ou seja, quem vendeu o campo, o campo era de um oleiro. Os judeus acreditavam na ideia de que Zacarias possuía o espírito de Jeremias. Por isso que essa profecia Jesus diz que ela é citada, o texto está dizendo aqui que ela é citada por Jeremias, mas ela é registrada por Zacarias. Ok? Aí, versos 11, vamos ler de novo, versos 11, 12, 13 e 14. Só falar, Madendo, que no verso 9, o final do verso 9 fala assim, o qual os filhos de Israel avaliaram. Você lembra que na aula passada nós falamos aonde os sacerdotes avaliavam o cordeiro durante três dias? Então, o que acontece? Agora, novamente, Jesus Cristo foi avaliado, Jesus Cristo foi conferido pelos principais sacerdotes. sim, esse cemitério que existe lá até hoje, tá? Esse cemitério de estrangeiros aqui, existe em Israel até hoje. Vamos ler Isaías 11, 12, 13 e 14. Isaías não, Mateus, verso... Mateus, perdão. 11, 12, 13 e 14. 11. E Jesus estava em pé diante do presidente e o presidente o interrogou dizendo, tu és o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu dizes? E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos, não houve quantos testificam contra ti? e nenhuma palavra respondeu de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ou seja, Jesus, ele não queria, como nós vemos já e sabemos, que Jesus de maneira alguma ele se defendeu, né? Ele quis se vindicar, ele quis se proteger, então em todo momento, ele recebendo-lhe acusações, ele não se defendeu, e Pilatos ficou maravilhado porque Pilatos sabia que ele era inocente, conhecia, sabia que ele era inocente, mas ele não, ele ficou maravilhado porque Jesus não se defendia, sendo acusado injustamente, mesmo assim ele não se defendia, certo? Versos de 15 a 18, 15, ora, por ocasião da festa, costumava o presidente sortar um preso, escolhendo o povo, aquele que quisesse, e tinha, então, um preso bem conhecido, chamado Barrabás, até 18, Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos, qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, porque sabia que por inveja havia o entregado? ou seja, isso aqui foi um modo meio injusto que Pilatos usou, porque sabia, Pilatos sabia que Jesus era inocente e Barrabás era culpado, então, ele sabia disso, foi injusto da parte de Pilatos fazer essa pergunta, mas ele mesmo sendo injusto, ele queria de algum modo convencer o povo a não condenar Jesus, certo? A não condenar Jesus, quer falar sobre Barrabás? Lembrando que primeiro aqui, quando o texto fala, ora, por ocasião da festa, essa festa fala da festa da Páscoa, tá? Em relação a Barrabás, Bar é filho, Bar Rabás, Bar Aba, ou seja, filho do pai, a palavra Barrabás significa filho do pai, ou seja, Jesus Cristo foi preso para que o filho do pai fosse solto, e Barrabás aqui é uma tipologia nossa, isso aí, Barrabás somos nós, então nós somos os filhos do pai, que fomos soltos, que fomos libertos por causa da morte e ressurreição de Cristo, e vamos ler agora o verso 19, e eu vou deixar para você comentar sobre o verso 19, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa destes, irmãos, esse texto, esse versículo 19 aqui, é um versículo que me deixou muito intrigado, porque eu procurei quem que era essa mulher, alguns anos atrás, eu acredito que há uns 10 anos atrás, esse versículo ficou na minha cabeça e eu fui pesquisar sobre essa mulher, essa mulher na verdade era a esposa de Ponço Pilatos, o nome dessa mulher era chamado Cláudia Prócula, a história diz, não a Bíblia, a história diz que essa mulher ela andou atrás de Jesus durante dois anos e meio, porque ela tinha um filho, que o filho dela se chamava Pilo, que esse filho era Cocho, Cocho é aquela criança que tem os pés para trás, e ela andou dois anos e meio atrás de Jesus, e um dia ela encontrou com Jesus e Jesus orou e curou o filho dessa mulher, a história diz que essa mulher levantou esse horário que ela levantou era a média de quatro horas da manhã e ela tinha sido atormentada naquela madrugada por sonhos essa história não conta o que aconteceu no sonho o que dizia o que aconteceu mas esse um dos evangelhos apócrifos conta a história dessa mulher que ela teve um encontro com Jesus e por isso que Pilatos tenta fazer com que Jesus Cristo fosse solto com que Jesus Cristo fosse inocentado porque Pilatos na verdade ele não conhecia Jesus e tem algum dos textos eu não lembro o livro que quando Jesus se apresenta a ele Pilatos fala que desejava conhecer Jesus na verdade ele desejava conhecer porque a história diz que Jesus Cristo tinha curado o filho dele então você vê que esse Pilatos na verdade sabia quem era Jesus só que mesmo sendo presidente daquela instância ele não tinha nas suas mãos o poder de liberar ou na verdade tinha e não teve peito para poder liberar Jesus o nome dessa mulher Cláudia Prócula vou escrever aqui no chat Cláudia Prócula então assim a história dessa mulher me intrigou muito e essa citação aqui me deixou sem dormir alguns dias até que eu consegui descobrir esse escrito apócrifo e outra coisa gente o Júnior vai se não me falha a memória o nome desse livro apócrifo é Evangelho de Nicodemus eu não lembro de cabeça outra coisa vocês pesquisam depois no Youtube é ontem tem dias que eu estava querendo ver mas ontem eu vi um vídeo da leitura apareceu um livro uma carta que Pilatos escreveu para Tibério Tibério César era o governador de Roma exatamente sim era o chefe dele Tibério César e ele relata os acontecimentos que aconteceu naquilo que a gente está lendo aqui estudando hoje ele relata então assim é uma carta não sabe se é verdade mas eu vou te dizer tá a carta é incrível o relato que ele fala o relato que ele fala se for verdade ou não eu chorei horrores é porque o relato é muito forte o relato dele a respeito de Jesus e condiz com o que fala nas escrituras então tão assim na verdade não tem muita coisa tão absurda não só mas por ser Pilatos relatar aquilo e confirmando né aquilo que a gente sabe e conta depois vocês procuram no youtube vocês vão escreve lá carta de Pilatos a Tibério César vocês vão ver muito doido vamos lá então vamos ler agora versos 20 de 20 a 24 mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus uau e respondendo o presidente ou seja Pilatos lhes disse qual desses dois quereis que vos solte e disseram Barrabás disse-lhe Pilatos que farei então de Jesus chamado Cristo disseram-lhe todos seja crucificado o presidente porém disse mas não fez mal ele e eles mais clamavam dizendo seja crucificado então Pilatos vendo que nada aproveitava antes o tumulto crescia tomando água lavou as mãos diante da multidão dizendo estou inocente do sangue deste justo considerai isto então Pilatos aqui ele para aliviar a consciência que ele sabendo que Jesus Cristo era inocente ele faz este ato lavando a mão diante do um ato profético tá gente que ele fez literalmente lavando as mãos e falando que ele que não ia recair sobre ele esse sangue inocente porque era o povo literalmente que estava pedindo ou seja essa culpa eu não carrego essa culpa eu não carrego então ele faz esse ato também aliviando a sua consciência porque ele sabia que Jesus era justo era inocente vamos ler agora o verso 25 e 26 e respondendo todo o povo disse o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos então soltou Barrabás e tendo mandado açoitar Jesus entregou-o para ser crucificado olha meu Deus olha que loucura né gente é muita loucura isso olha o peso das palavras que esse povo falou exatamente isso desmascarou totalmente as trevas e a injustiça da política da época né então e essa injustiça isso tudo se cumpriu está lá em Isaías 53 versos 5 e verso 8 Isaías 53 versos 5 e 8 nós vamos ler 5 e 8 ou 5 a 8 5 e 8 Isaías 53 5 e 8 mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados e da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida por quanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do seu povo ele foi atingido então a pena de morte dos judeus era sempre mais por apedrejamento viu gente então nós vemos a pena a pena de morte dos judeus era por apedrejamento vamos ver o texto em Levítico 20 só para a gente entender um pouquinho Levítico 20 verso 2 verso 2 também dirás aos filhos de Israel qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinaram em Israel der a sua descendência a Moloque certamente morrerá o povo da terra o apedrejará verso 27 agora 27 quando pois algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação certamente morrerá não apedrejados serão apedrejados o seu sangue será sobre eles capítulo 24 Levítico 24 é verso 14 Levítico 24 14 tira o que tem blasfemado para fora do arraial e todos os que ouviram porém porão as suas mãos sobre ele a sua cabeça então toda a congregação o apedrejará Deuteronômio Deuteronômio 13 verso 10 Deuteronômio 13 verso 10 verso 10 e o apedrejará até que morra pois te procurou apartar do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão agora 17 verso 5 capítulo 17 verso 5 17 5 então tirarás o homem ou mulher que fez esse malefício as tuas portas e apedrejará o tal homem ou mulher até que morra então a pena de morte dos judeus era mais por apedrejamento a crucificação era uma prática mais pagã e ela foi instituída pelo rei Dário vamos ver em Esdras 6 11 Esdras capítulo 6 verso 11 Esdras 6 11 também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto uma viga se arrancará da sua casa e que seja ele levantado e pendurado nela e que sua casa faça-se um monturo uau aí vai falar de madeiro levantado é o madeiro vai ser levantado que nós vamos ver aqui também que Jesus fala quando eu for levantado é quando a cruz for levantada então isso foi mais instituído pelo rei Dário ela foi adotada pelos romanos somente para execução de escravos e criminosos cruéis então a crucificação de Jesus não foi apenas um cumprimento das profecias do antigo testamento mas também da própria palavra do senhor sobre a maneira como morreria vamos ver João 3 é porque na verdade a crucificação é uma morte demorada e muito cruel né sim João 3 João 3 verso 14 e como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado capítulo 8 verso 28 João 8 28 e disse-lhe pois Jesus quando levantar diz o filho do homem então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo mas essas coisas falo como meu pai me ensinou capítulo 12 verso 32 João 12 32 e quando eu for levantado da terra todos atirarei atirarei a mim ou seja atrairei a mim atrairei a mim literalmente todos foram para Jerusalém no dia todos foram Israel Jerusalém ficou cheia de judeus querendo a morte de Jesus versos 27 a 29 29 de Mateus 27 29 e tecendo uma coroa de espinho verso 27 a 29 e logo os soldados do presidente conduziram conduzindo Jesus a audiência reuniram junto dele toda a corte e despindo-o cobriram com uma capa de escarlate e tecendo uma coroa de espinho puseram na sua cabeça e em sua mão direita uma cana e ajoelhando diante dele o escarneciam dizendo salve rei dos judeus ah gente isso é forte né meu Deus os soldados de Pilatos levaram Jesus para a sua residência porque aqui em algumas bíblias fala pretório e isso aqui fazia parte da residência de Pilatos era um complexo né era um complexo e os espinhos aqui gente a coroa de espinhos não é por acaso a coroa de espinhos que eles fizeram e colocaram sobre Jesus os espinhos são símbolos da maldição os espinhos eles são símbolos da maldição vamos ver Gênesis 3 Gênesis 3 versos 17 18 e a Adão disse portanto deixe ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei dizendo não comerás dela maldita é a terra por sua por causa de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo então aqui os espinhos eles são símbolos da maldição mostrando assim que o senhor Jesus se fez maldição por nós certo e o escárnio a gente precisa observar que nem todo nem sempre um elogio que a gente recebe ou saudação é verdadeiro pode ser um escárnio porque aqui o que que eles falavam e tecendo a coroa de espinhos puseram ali na cabeça em sua mão direita uma cana e ajoelhando diante dele o escarneciam dizendo salve rei dos judeus interessante que eles eles fizeram eles colocaram e fizeram literalmente como se ele fosse um rei olha o que eles fizeram colocaram uma coroa entregaram uma cana na sua mão direita né exatamente como se fosse o seto mão direita fala de autoridade e eles ajoelharam da maneira que todo mundo se ajoelhava perante o rei e fora a capa e fora a capa que colocaram uma capa vermelha escarlate que na época o rei usava na época o rei usava a cor vermelha então assim eles literalmente escarneciam ele ou seja zombavam dele faziam chacota da cara de Jesus e eles queriam literalmente afrontar Jesus com essas atitudes falando assim já que você não é o rei faz o seguinte você não tem um seto mas toma uma cana aí um pedaço de vara porque o caniço aqui é uma vara de cana já que você quer ser rei toma uma coroa mas já que eu não tenho a coroa de ouro vou colocar uma de espinho já que você não consegue ter a capa de rei vou colocar um pano vermelho qualquer exatamente então assim eles escarneciam assim absurdamente esse tempo foi um tempo aonde o nome de Jesus foi escarnecido de forma surreal aí verso 30 e 31 30 e 31 e cuspindo nele tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça meu Deus e depois de o haverem escarnecido tiraram a capa e vestiram-lhe suas vestes e o levaram para ser crucificado e eles batiam na cabeça e os espinhos entraram na cabeça furando furando ele machucando a sua cabeça então o Senhor como cordeiro pascal para ser crucificado por nossos pecados foi levado como cordeiro ao matador ao matador verso 32 e quando saíram saíam encontraram um homem sirineu chamado Simão a quem constrangeram a levar a sua cruz Sirene 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 é uma cidade colonial grega capital sirenaica na época no norte da África ou seja esse sirineu aqui acredita-se que Simão era um judeu sirineu então por isso que é chamado de sirineu Simão sirineu porque ele era judeu mas nascido em Sirene ou seja ele era africano ok Sirene hoje fica na cidade chamada Chahat que é na Líbia isso mesmo então quem ajudou ali Jesus a carregar a cruz foi um africano norte da África verso 33 e chegado ao lugar chamado Gógota que se diz lugar da caveira Gógota Gógota já é o nome em hebraico que significa caveira que em latim é calvário de onde vem a palavra calvário em português que é traduzida para nós o monte do calvário o monte da caveira Gógota Gógota ok verso 34 e lhe deram a beber vinagre misturado com fel mas ele provando o não quis beber por que esse essa bebida aqui é um vinho misturado com fel e também com mirra vamos ver lá em Marcos 15 23 Marcos 15 23 23 e lhe deram a beber vinho com mirra mas ele não tomou qual porque era usado como bebida de efeito entorpecente porque se ele bebesse ele ia perder um pouquinho os sentidos por isso que ele não quis beber e ele perdendo os sentidos ele ia ficar entorpecido e ele ficando entorpecido ele não conseguiria continuar bebendo cálice da ira do senhor esse vinho que eles deram era um vinho que os soldados romanos costumavam beber sim então ele com teor altamente alcoólico então ele queria ele não queria beber porque ele queria continuar bebendo o cálice amargo até o fim ou seja Jesus não abriu mão de viver tudo aquilo que Deus tinha escrito a respeito dele exatamente meu Deus poderia ele beber esse vinho talvez ele teria sofrido menos porque ele fica ali só que ele não quis então verso 35 e havendo crucificado repartiram as suas vestes lançando sorte para que se cumpriram o que fora dito ao profeta repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte ou seja até na cruz o senhor Jesus foi roubado vamos abrir em salmo 22 verso 18 esse texto está escrito em salmo tá salmo 22 verso 18 repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa salmo foi um salmo escrito por Davi por Davi é um salmo messiânico versos de 36 a 38 e assentados o guardavam ali e por cima da sua cabeça puseram uma escrita a sua acusação este é Jesus o rei dos judeus e foram crucificados com ele dois salteadores um a sua direita e outro a sua esquerda ou seja cumprindo a profecia de Isaías 53 9 vamos ver Isaías 53 verso 9 Isaías 53 9 e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca verso 40 Mateus 27 e dizendo tu que destrói o templo em três dias o redificas salva-te a ti mesmo se tu és filho de Deus desce da cruz ou seja isso foi uma repetição da tentação pelo diabo no deserto uau meu Deus o tempo todo ele sendo acusado acusado atacado na sua identidade versos 41 a 44 e da mesma maneira que também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo diziam salvou os outros e a ti mesmo não pode salvar-se se és rei de Israel desça agora da cruz e cremos nele confiou em Deus livra-o agora se o ama porque disse eu sou filho de Deus e o mesmo que lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles com eles estava crucificado olha bem gente Jesus poderia muito bem descer da cruz ele poderia mandar os anjos como nós vemos na aula passada mas se ele tivesse salvado a si mesmo não poderia nos salvar uau se ele salva a si mesmo ele não poderia nos salvar ou ele salva a si ou salva a nós ou salva a nós mas como ele veio cumprir o propósito do pai ele preferiu permanecer na cruz e ficar diante de toda zombaria aqui o texto não vai dizer mas ele sempre falando e clamando perdoa-os porque não sabe o que fazes verso 45 e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona uau a hora sexta correspondia ao meio dia gente de meio dia às três da tarde então teve meio dia às três a hora nona é às três da tarde o senhor pedeceu na cruz desde a hora terceira desde as nove da manhã até às três da tarde vamos abrir marcos 15 25 ou seja ele foi pendurado no madeiro às nove horas da manhã e ele ficou das nove até as três da tarde marcos 15 25 e era a hora terceira e o crucificaram meu Deus ou seja ele sofreu na cruz por seis horas nas três primeiras três horas nas primeiras três horas ele sofreu perseguição dos homens como nós vimos aqui por fazer a vontade de Deus o xingamento o povo mandando ele descer da cruz mandando ele salvar para si próprio todos passando diante de dele lembrando que tinha uma multidão em Israel e o peso das trevas ali era insuportável e todos eles passavam diante da cruz e se curvava diante dele mas é com zombaria com escárnio entendeu primeiro eles se curvavam falando e depois se for mesmo Deus desce da cruz salva-te mesmo então ele passou as três primeiras horas na cruz sofrendo essas perseguições e afrontas certo dos homens nas últimas três horas ele foi julgado por Deus para consumar nossa redenção quando deu meio dia foi nessa hora que Deus o considerou como nosso substituto nessa hora que ele entrou na brecha entre nós e Deus certo então foi nessa hora que o qual sofreu por todo nosso pecado vamos abrir lá em Isaías 53 verso 10 Isaías 53 10 53 verso 10 todavia ao senhor agradou moê-lo fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá a sua posteridade prolongará os seus dias e o bom prazer do senhor prosperará na sua mão então foi nesse momento aqui que Jesus ele foi colocado em expiação entre nós e Deus foi nessa hora que ele sofreu por nosso lugar e se colocou como substituto nosso por que que a gente sabe que é esse aqui porque houve trevas sobre a terra porque houve trevas sobre a terra foi porque nesse exato momento houve trevas de meio dia às três da tarde esse foi o momento do julgamento de Deus em Cristo por causa dos nossos pecados porque Cristo ele é a luz do mundo então quando o pecado da humanidade foi sobre ele o mundo se tornou trevas certo entendi o mundo se tornou trevas abre em Gênesis um lê pode ler um no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo então era trevas certo o mundo era trevas continua e havia trevas sobre a face do abismo e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas verso 3 e disse Deus haja luz e houve luz e essa luz aqui não são os luminares essa luz aqui é Cristo certo porque os luminares só foram criados no verso 14 essa luz aqui é o próprio Cristo é o próprio Cristo então quando houve trevas aqui na aqui meio dia é porque a luz do mundo foi ofuscada pelos nossos pecados meu Deus então o mundo veio trevas novamente porque Jesus é a luz do mundo uau certo pois nosso pecado e pecados que a diferença entre pecado e pecados e todas as coisas negativas estavam sendo julgadas ali naquele momento e por causa de nosso pecado Deus o desamparou Deus desamparou Cristo de meio dia às três da tarde por isso que houve trevas trevas amém meu Deus é forte isso né duas coisas que eu queria fala sobre pecado e pecados vamos lá pecados pecado e pecador pecador sou eu pecado fala do pecado de Adão pecado de Adão fala da força que existe em nós para que os pecados seja cometido então pecado é o pecado original e pecados são os nossos atos de pecar contra Deus então pecado é o pecado original pecados é a prática é aquilo que nós praticamos então é uma outra coisa que eu queria acrescentar aqui em relação a tipologia tipologia três lembra que os números três é sete nove doze são números perfeitos ou seja mesmo nas trevas aconteceu a perfeição de Deus para que os nossos pecados fossem perdoados termina de falar sobre pecado vocês entenderam a diferença entre pecador pecados e pecado deu para entender tranquilo aí pecado fala do pecado original pecados no plural fala das nossas atitudes e pecador somos nós é o homem voltando aqui falando de tipologia tipologia vocês sabem que o número três nove doze sete são números perfeitos vocês lembram disso né então o que acontece mesmo na perfeição mesmo que existia escuridão sobre a face da terra durante três horas a perfeição de Deus ali estava por quê porque era o julgamento de Deus sobre Cristo aonde nesse julgamento nós estaríamos sendo livres nós somos o barrabás perante o julgamento de Cristo nós estávamos livres correto e aí barrabás sendo solto foi ali uma tipologia do ser humano após a morte de Cristo e ressurreição né uma outra situação que Jesus sofreu durante seis horas o número seis o número seis é o número do homem número seis é o número do homem e o número sete é o número do descanso então o que acontece durante seis horas o homem Jesus sofreu para que depois ele fosse descansar então o homem sofreu durante seis horas e depois dessas seis horas o Cristo foi ressuscitado amém deu para entender aí a questão da tipologia bíblica vamos lá vamos lá verso quarenta e seis quarenta e seis e perto da hora nona exclamou em alta voz dizendo Eli Eli Lamassabactane isto é Deus meu Deus meu porque me desesperaste me desamparaste então Deus desamparou a Cristo na cruz porque este havia tomado o nosso lugar então dentro ali três horas ele foi desamparado por Deus meu Deus abre em primeira Pedro o desamparo de Cristo foi o amparo do homem exatamente primeira Pedro capítulo três verso dezoito primeira Pedro três dezoito porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados o justo pelos injustos para levar para levar nos a Deus mortificado na verdade na carne mas vivificado pelo espírito agora vamos abrir em primeira Pedro dois vinte e quatro primeira Pedro dois vinte e quatro levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fosse sarados segunda coríntios cinco vinte e um segunda coríntios cinco vinte e um aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós para que neles fôssemos feito justiça uau então ele carregou os nossos pecados e foi feito pecado por nós porque esse pecado aqui pode ser traduzido por maldição adâmica maldição adâmica é isso mesmo então e aqui ele vai falar assim Deus meu Deus meu por que me desamparaste senhor senhor por que me desamparaste que Deus aqui é uma tradução para nós né então assim o único momento em todo o seu ministério que nós lemos nas escrituras é o único momento que Jesus chama Deus de senhor em todos os momentos ele estava ele chamava Deus de pai nesse momento aqui é o único momento que ele chama Deus de senhor porque ele estava representando aqui não era ele mais aqui era nós era ele sendo expiação era estar sendo um nosso impenso ele estava na brecha por nós certo vamos agora Mateus 27 versos 47 a 49 vocês lembram que nós lemos o salmo 22 aonde falou que as vestes dele seriam é transpassada o salmo 22 começa com essa mesma palavra ele ele olha Deus meu Deus meu por que me desamparaste o verso por que te alongas por que te alongas o meu auxílio e das palavras o meu bramido meu Jesus esse salmo lembra que esse salmo é um salmo messiânico salmo 22 vamos lá qual o versículo Mateus 27 47 a 49 47 a 49 e alguns dos que estavam ali e alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia este chama por Elias e logo um deles correndo tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo numa cana dava-lhe de beber os outros porém diziam deixa vejamos se Elias vem livrá-lo ou seja oferecido ao senhor como escarne só que esse vinagre aqui é diferente do primeiro que foi oferecido para ele o primeiro que foi oferecido para ele era uma bebida alcoólica era uma bebida alcoólica agora aqui não aqui era um vinagre que eles tinham se alguém já viu isso aí na história vinagre para limpeza isso aí das partes íntimas para desinfecção não era vinagre que eles limpavam as partes íntimas mesmo era vinagre para limpar eu esqueci o nome que fala eu também esqueci aí eles colocam e colocam na boca dele como escarne mais uma vez verso 50 50 50 e Jesus clamando outra vez com grande voz entregou o espírito o próprio senhor entregou o seu espírito vamos ver João João 19 30 João 19 30 então ele voluntariamente rendeu sua vida João 19 30 e quando Jesus tomou o vinagre disse está consumado e inclinando a cabeça entregou o seu espírito verso 51 51 e eis que o véu do templo rasgou em dois de alto abaixo e tremeu a terra e fenderam-se as pedras aqui o véu ele fala aqui para nós da separação era o véu esse véu que era a separação entre nós e Deus então ele foi rasgado de alto abaixo isso significa que a separação entre Deus e o homem foi abolida não existe mais essa separação certo porque a carne do pecado e aqui representada pelo véu assumida por Cristo foi crucificada vamos ver Romanos 8 3 Romanos 8 verso 3 Romanos 8 3 por quanto o que era impossível a lei visto que estava enferma pela carne Deus enviando seu filho em semelhança de carne do pecado pelo pecado condenou o pecado na carne meu Deus Hebreus 10 verso 20 vai dizer assim pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne então o véu aqui era foi representada por Jesus que era carne assumida por Cristo foi crucificada sendo assim foi rasgada foi abolida certo e foi exatamente quando eles quando Cristo morre entrega o espírito no texto aqui de Mateus não tem mas eu não lembro qual evangélico fala que o o soldado romano pegou uma lança e colocou furou o lado direito dele para ver se ele estava morto nesse momento que a lança entra o véu é rasgado quando a carne dele é rasgada o véu também é rasgado o véu é rasgado de alto a baixo nos mostra que o rasgado o véu foi obra de Deus desde as alturas não é obra do homem é obra de Deus e aqui também no verso 51 vai falar dos terremotos e fenderam-se as pedras terremoto e pedras aqui nos fala que a base da rebelião de satanás foi abalada meu Deus literalmente as fortalezas do reino terreno de satanás foram rompidas verso 52 e abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram aqui o poder pode ler os 53 também e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele entraram na cidade santa e apareceram a muitos o poder da morte do Hades do Hades foi vencido e subjugado nos mostrando o poder liberador da morte de Cristo e com isso gente essa em tipologia as primícias da colheita não eram uma simple arte de trigo que está lá em Levítico 23 de 10 a 11 mas um molho de trigo que tipifica não apenas a Cristo ressurreto mas também os santos que ressurgiram dos mortos após a sua ressurreição agora para onde depois que eles foram não há relatos na Bíblia na palavra não tem um texto que fala para onde que eles foram se eles permaneceram se eles foram não há relatos verso 54 e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus vendo o terremoto pode ler 54 a 56 e o centurião e os que com eles guardavam Jesus vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido tiveram grande temor e disseram verdadeiramente este era o filho de Deus estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir entre as quais estavam Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e José e a mãe dos filhos de Zebedeu ou seja as três Maria né gente Maria Madalena Maria mãe de Jesus e Maria mãe de Tiago e João né então Tiago José não Maria mãe de Jesus é a mãe de Tiago e José certo Maria Madalena e a outra Maria era a mãe de Tiago e João ok verso 5 então Jesus tinha um irmão chamado José tinha um irmão chamado José e Tiago ok é verso 57 a 59 vamos lá estamos terminando vinda já a tarde chegou um homem rico de ar e matéia por nome José que também era discípulo de Jesus este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado e José tomando o corpo envolveu-o num linho fino e limpo o lençol e pôs no seu sepulcro novo que havia aberta em rocha e dando uma grande pedra para a porta do sepulcro retirou-se vamos ler de novo Isaías 53 9 José de Raimaté gente se a gente for falar sobre ele meu Deus não dá nem para falar para começar não dá para falar 53 53 verso 9 e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca ou seja puseram a sua sepultura com os ímpios são os dois ladrões na cruz e o rico aqui está falando de José de Arimateia certo vamos lá agora versos 61 a 66 e estava ali Maria Madalena e outra Maria assentadas de fronte do sepulcro e no dia seguinte que é o dia depois da preparação reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos dizendo senhor lembramo-nos de que aquele enganador vivendo ainda que disse depois de três dias ressuscitarei manda pois que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia não se deu caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo ressuscitou dentre os mortos e assim o último erro será pior do que o primeiro disse-lhe Pilatos tendes a guarda ide guardai-o como entendes e indo eles seguraram o sepulcro com o guarda selado selando a porta ou seja gente no aspecto negativo aqui dos 61 a 66 os líderes judeus que se opunham ao senhor eles fizeram isso por precaução porque Jesus havia falado em todo seu momento quando ele começou a falar que ele teria que morrer mas que ele começou a falar que no terceiro dia ele ia ressuscitar então assim o precaução eles fizeram eles foram lá e pediram Pilatos mas no aspecto positivo gente se não tivesse ninguém lá não teria testemunha da ressurreição de Cristo então no aspecto positivo tornou-se um testemunho incontestável da ressurreição do senhor então mais mais uma vez nós terminamos mais uma aula graças a Deus só falta mais um meu Deus hein dois anos depois Deus abençoe vocês no nome do senhor Jesus até a próxima aula com Mateus 28 Deus abençoe vocês